O governo do estado de São Paulo anunciou o fim da Operação Verão após mais de três meses. David de Tarso. Desde quando a Operação Verão começou, mais de mil pessoas foram presas, sendo que, segundo a Secretaria de Segurança Pública, quase a metade se tratavam de pessoas procuradas pela justiça. Além disso, menores também foram apreendidos, 2,6 toneladas de drogas foram apreendidas, tanto pelas polícias civil como também militar, e 119 armas de fogo também foram apreendidas. A Operação Verão resultou em uma redução de 25,8% da quantidade de roubos no litoral sul, nas cidades como Guarujá, Santos e São Vicente, no primeiro bimestre deste ano, se comparado ao mesmo período do ano passado. Em fevereiro, foi a menor série histórica em relação à quantidade de roubos, desde quando essa série teve início, lá em 2001. E, segundo a Secretaria de Segurança Pública, o objetivo da Operação Verão também foi sufocar o crime organizado, com a prisão de pessoas consideradas peças-chave da principal facção criminosa que atua no estado de São Paulo. Mas, fato é, que durante a Operação Verão, mais de 50 pessoas acabaram perdendo a vida em confrontos policiais. David de Tarso, para a Jovem Pan News.